Na casa onde Pedro vivia, a família no porão empreendia Um comércio de cadáveres Tudo bem, o assunto é deles, negociante de cadáveres fede O problema quando não quer feder Mas se pensou em um lucro perder, então o negócio era conviver Com o mau cheiro e fazer de conta Que a família tem era insensível, que é muito acessível A gosto refinado e perfume Baseado nesta mentira, Pedro fez a sua poesia Cantando de um mundo muito afastado Do mundo dele não podia cantar Enquanto esse estava a cheirar Daquele jeito pestilente Canta de lírios e de dias distantes Delirando os comerciantes Adornando o fedor Pedro fecha os olhos pra cantar Porque não dá pra ir lá De onde ele canta Pedro fecha os olhos pra cantar Porque não dá pra ir lá De onde ele canta Se acostumava à futilidade Do azul puro à felicidade Quase não mais o cheiro sentiu Tão confuso e desordenado Jogava-se inspirado Afinal ensinaram ele assim Tão idiota, desumanizado Ignorante e tapado É problema dele, tudo bem Pedro fecha os olhos pra cantar Porque não dá pra ir lá De onde ele canta Pedro fecha os olhos pra cantar Porque não dá pra ir lá De onde ele canta